vereadores nesses últimos tempos. A Câmara Municipal de Piranhas decretou a perda do mandato do vereador Suelter Euriguel Ferreira do Solidariedade após o poder judiciário determinar a suspensão dos direitos políticos do parlamentar depois de trânsito em julgado de uma condenação por crime de injúria racial. O decreto legislativo zero quinze barra dois mil e vinte e três data da última segunda-feira dia vinte de março mas o parlamentar foi notificado apenas na manhã desta quinta feira inclusive essa notificação foi confirmada por ele a nossa reportagem em contato pela manhã de hoje a decisão judicial condenatória foi proferida no dia dois de abril de dois mil e vinte transitada em julgado em sete de fevereiro deste ano como nós já noticiamos por aqui e teve como consequência a perda do mandato efetivo daquele que exerce cargo no momento da perda da condição de legitimidade passiva eleitoral a também a suspensão dos direitos políticos essa é a consequência dessa condenação algumas pessoas acabam não entendendo o porquê né aconteceu em dois mil e onze qual é a razão de tudo isso a gente vai aproveitar pra explicar aqui nesse caso do vereador suelter pra quem tá no youtube tá vendo ele na tela acontece o seguinte em todo o brasil a nossa legislação determina que quem ocupa cargo político é um cargo eletivo e tem o seu o seu direitos políticos perdidos ou suspensos ele tem que sair do cargo e é a mesma situação aqui na nossa lei orgânica suelter e o Higuel Ferreira é o segundo vereador a ter o seu mandato cassado na atual legislatura da Câmara Municipal de Piranhas no último dia quinze de fevereiro Cleomar Vieira dos Santos também de Solidariedade também foi retirado do cargo após ser condenado por crimes contra a ordem tributária em ambos os casos a base legal para o ato foi a lei orgânica do município de Piranhas que em seu artigo quarenta e quatro diz que o parlamentar perderá a sua cadeira na casa de leis se houver a perda ou suspensão dos seus direitos políticos o afastamento nestes casos nessas situações deve ser declarado pela mesa diretora da casa de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara assegurada a ampla defesa suelter estava em seu primeiro mandato como vereador nas últimas eleições ele obteve duzentos e trinta e cinco votos fazendo parte do grupo de apoio e mesmo partido do atual prefeito de Piranhas Marco Rogério o Chicão do Solidariedade vamos entender em resumo aqui como foi essa situação da injúria racial em abril de dois mil e vinte o juiz Jesus Rodrigues Camargos condenou o Suelter e o Riga Ferreira por injuriar e ofender com o uso de elementos referentes a cor e raça a dignidade do árbitro Helbis Francisco Miranda Duarte o popular tica após ser punido durante uma partida de futebol válida pela edição de dois mil e onze do campeonato municipal amador aqui de Piranhas inclusive a rádio satélite FM cobria esse jogo segundo a sentença a vítima teria sido chamada de negro preto e ladrão foi o que narrou aí a sentença o que resultou numa pena contra o acusado de um ano de reclusão em regime aberto e dez dias multas que acabou sendo substituída por trabalho comunitário ainda de acordo com o processo que narra né todos esses fatos durante esses longos doze anos agora completando em dois mil e vinte três Suelter também desferiu uma cabeçada e chutes nas pernas de Helbis o que também é crime lesão corporal porém o prazo prescricional dessa pretensão punitiva findou-se em setembro de dois mil e dezessete se crime de lesão corporal acabou prescrevendo quanto a substituição da pena imposta por uma restritiva de direito consiste na prestação de serviços a comunidade né ficou determinado que Suelter deverá trabalhar uma hora para cada dia de condenação a entidade beneficiada será definida pelo próprio poder judiciário e a justiça determinará onde ele terá que trabalhar certificado o trânsito em julgado tô dando essa narrativa pra você entender o que aconteceu o juiz Jesus Rodrigues Camargos determinou que fossem realizadas aí promovidas as comunicações de praxe e também o registro de sentença no sistema nacional de identificação criminal por que que isso é importante porque neste mesmo sentido o tribunal regional eleitoral foi comunicado da suspensão dos direitos políticos de Suelter e isso que acabou gerando eu trouxe toda essa essa explicação pra chegar no ponto de o porquê ele perdeu o mandato tribunal regional eleitoral foi comunicado da suspensão dos direitos políticos e por consequência conforme é escrito ali no artigo quinze da constituição federal é a câmara foi avisada e de acordo com a lei agora Suelter fica sem o seu mandato esse é o motivo não tem nada a ver com a sua função de vereador mas é o que diz a nossa legislação teve a condenação transitada em julgado perde o mandato e agora você pergunta quem assume o mandato de Suelter quem ocupa a cadeira deixada por Suelter quem tá no YouTube já tá vendo na tela é o suplente né que deve assumir essa vaga e quem assume a Gerlan Cândido Moraes popularmente conhecido como Gerlan enfermeiro ele é também do Solidariedade ele conquistou cento e sessenta e nove votos no pleito de dois mil e vinte que garantiu a ele a segunda suplência de seu partido atrás apenas de Silmar Teodoro Torres como todos sabem Silmar também assumiu uma cadeira no lugar de Cleomar Vieira dos Santos que teve também o seu mandato cassado conforme determina o regimento interno da Câmara de Piranhas o suplente deve ser convocado em até quarenta e oito horas após a vacância do cargo né a partir de hoje pela manhã né dessa comunicação quarenta e oito horas pra convocar o suplente e a posse precisa acontecer em até quinze dias após a vacância Gerlan Cândido Moraes ele tem quarenta e nove anos é casado e atua como servidor público efetivo da Prefeitura de Piranhas desde dezembro de dois mil e doze atualmente ele faz parte da equipe de enfermagem do hospital municipal Cristo Redentor eu conversei hoje pela manhã com o vereador Suelter pedindo um comentário dele em relação a essa cassação ele preferiu não se manifestar contudo na entrevista realizada anteontem aqui na rádio é ele falou sobre esse caso ele já sabia que teria o seu mandato cassado e ele disse que vai lutar depois dessa cassação pelo seu mandato além disso Suelter além de dizer que vai lutar pelo seu mandato ele fez algumas denúncias entre aspas e também algumas críticas aos seus colegas agora seus ex-colegas parlamentares a gente acompanha agora novamente essa parte da entrevista você pode inclusive conferir na íntegra lá no canal da notícia vamos acompanhar eu acho que lutar igual todos nós vereadores que foi eleito mesmo aqueles que não foi eleito que teve seus votos aí garantido pela população que acreditou né a gente tem que lutar até o último minuto né Jota porque não é fácil você entrar numa campanha política com mais de 90 candidatos ficar entre os nove mais votado então a gente tem que dar respeito respeitar aqueles eleitores que acreditou em você que confiou em você inclusive Jota eu quero até que agradecer é de coração aquelas pessoas que votou em mim que acreditou em mim entendeu mesmo aquelas pessoas eu tenho certeza que muitas pessoas Jota não acreditava em mim mesmo que eu não ganhassem e mesmo aquele se eu ganhasse eu poderia ser um parlamentar um vereador que às vezes não poderia fazer nada pela população e pela cidade então tá aí a prova de todo mundo o meu trabalho o meu trabalho como vereador na verdade a fiscalizar correr atrás dos recursos por piranhas então isso aí é uma coisa muito importante eu acho que nós vereadores nós teremos que fazer o papel na verdade de vereador esquece tem que esquecer muitas coisas aí mas infelizmente Jota é é é muitos colegas vai desculpar a franqueza aqui mas infelizmente muitos vereador que entrou ali na verdade não tá desempenhando o seu trabalho da forma que é para desempenhar existe aquela conversa quando a gente se se entrou para candidatar a renovação a mudança e tal infelizmente Jota infelizmente eu não tô vendo nada por essa parte porque eu já levei muitas demandas Jota por meus colegas muitos diz assim eu não tenho coragem eu não tenho coragem de fazer às vezes correr atrás do papel que você faz mas a gente tem a obrigação ali dentro daquela casa de lei as coisas erradas correr atrás das coisas erradas fiscalizar porque na verdade tem muitas coisas Jota ali que tá deixando a desejar naquela cama de vereador inclusive Jota eu quero até te pedir um espaço aqui e eu tô muito muito contrariado muito triste sabe da forma daquela casa agiu desde o primeiro ano desde o primeiro ano de mandato de nós vereadores naquela casa ali porque começou a coisa já começou errada Jota começou errada ali desde a presidência eu falo a verdade eu quero deixar bem claro para a população piranhense a todos ouvintes dessa rádio porque muitos não sabem Jota muitos não sabem a legalidade os fatos ocorridos naquela casa de lei principalmente na presidência como foi formado aquela presidência naquela casa eu quero deixar bem claro que a toda a população piranhense a todos os ouvintes aquela forma que foi feita a presidente do primeiro ao quarto mandato entendeu ali não foi votado não foi votado ali para nomear o exemplo primeiro mandato segundo terceiro e quarto mandato foi uma breganha uma negociação política que fizeram dentro daquela casa inclusive e vou deixar bem claro Jota eu vou levar o conhecimento ao ministério ao ministério público se tiver legalidade tudo bem parabéns mas se não tiver Jota eu vou levar o ministério público vai tomar as providências cabíveis porque eu acho o clube do absurdo porque nós somos nove parlamentar deixou três parlamentar de lado na breganha na breganha política na articulação daquela presidenta daquela casa só para pontuar então o senhor está dizendo aqui que a definição da presidência das presidências é que são quatro durante durante a legislatura foram todas já acordadas anteriormente é isso na verdade Jota eu vou quero deixar bem claro aqui a população piranhense a todos ouvintes como é que foi feita a forma da negociação lá o acordo que fizeram o ex-gestor o ex-gestor eric pegou seis vereador levou para o seu gabinete de prefeito levou lá e articulou no sorteio no sorteio os seis vereadores ficou fora o vereador suelto vereador cleomar e vereador nilcim e todos 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 tem seu cargo político lá na cama de vereador tanto é que já passou pelo primeiro mandato segundo mandato entrou no terceiro mandato e quero deixar bem claro também lá naquela casa de lei desde o primeiro momento que o Fernando assumiu a presidência entrou a segunda o segundo presidente terceiro presidente nunca exonerou ninguém para fazer uma nova contratação tudo isso eu vou levar para o ministério público para apurar todos esses fatos então é o que dá entender bem essa é a verdadeira a expressão de cair atirando né o vereador suelter diz que vai lutar pelo seu mandato na justiça e agora também aí fazendo algumas colocações importantes em relação ao andamento nos trabalhos do legislativo o agora ex-vereador suelter também diz que deve continuar na política mesmo fora do poder legislativo jota na verdade eu vou dar continuidade ao meu trabalho população meus eleitores aí pode chegar até a mim as demandas que eu estou pronto para para servir a toda população que precisar tanto é que eu quero até aqui agradecer o nosso prefeito Marco Rogério Chicão que é uma pessoa que eu tenho afinidade muito grande que com ele e fala jota e fala assim de peito aberto é o prefeito que o vereador tem afinidade com ele número um chama-se vereador suelter porque eu respeito muito Chicão eu sei que falta muita coisa aí para para poder melhorar também na administração dele mas eu acredito jota que esse ano é ele vai fazer a diferença para o ano que vem também que já é um ano político né então quero deixar toda a população piranhense que eu sou elter mesmo saindo do meu mandato pode ter certeza jota que eu estou aí pronto para servir e ajudar a toda a população piranhense porque eu amo minha cidade jota então até sendo um pouco repetitivo vereador então o senhor mesmo perdendo o mandato deve continuar atuando na política com certeza jota e tem possibilidade também jota a gente não sabe o amanhã tem possibilidade de repente da gente tá aí junto com o Chicão também trabalhando na administração dele por que não é uma coisa que a gente não pode deixar se abalar né jota porque como diz às vezes de repente pode ser a vontade de Deus tá tá nas mãos de Deus isso aí né se possa perder o mandato se eu possa voltar lá na frente de repente pode ser uma luz que tá no fundo do túnel clareando lá pela frente né então eu quero dizer aqui também é deixar bem uma tranquilidade a minha mãe Roma né que que tá muito preocupada não precisa preocupar comigo em relação a isso aí se eu sair amanhã vou sair feliz satisfeito principalmente aquelas pessoas que confiaram em mim que deram voto pra mim então quero deixar bem claro aqui a todos vocês a toda a população piranhense que o Suelta está aí de portas abertas como eles de camisa regaçada pra poder ajudar a todo o povo e a toda a cidade piranhense muito bem tá aí as falas do vereador Suelta em entrevista na última terça-feira aqui na rádio satélite FM onde ele já sabendo da sua cassação fez aí algumas colocações da cassação do seu mandato agora nós vamos continuar acompanhando aqui obviamente pra noticiar os próximos passos a posse do suplente a presidência da Câmara através da vereadora Adriele agora em quarenta e oito horas deve convocar o vereador o próximo né o suplente melhor dizendo o próximo vereador Gerlan enfermeiro ele deve apresentar a documentação exigida ali por lei e depois deve ser convocada a sessão solene de portas